Olá, bom dia para você que me acompanha, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e quando as nossas lutas e provações nos impedem de prosseguir, é sinal de que precisamos clamar ao nosso Pai para entregar o controle das nossas vidas em Tuas mãos. Deus sabe de tudo o que precisamos, mas Ele espera a nossa humildade para pedir a Ele e a nossa obediência em seguir as Tuas leis. E acima de tudo, temos que confiar e colocar toda a nossa fé no poder do Altíssimo e Ele assim nos honrará. E antes da nossa oração começar, eu quero te pedir que se inscreva no canal, curta e compartilhe essa mensagem para nos ajudar a continuar com a obra do Senhor. Deixe o seu pedido de oração nos comentários que nós vamos orar por você. E escreva também a nossa frase da vitória. Senhor, me defenda de toda a obra do mal e me abençoa em nome de Jesus. Profetize com fé e entregue nas mãos de Deus. Senhor, me defenda de toda a obra do mal e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 1º de maio de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós unimos agora a nossa fé numa única voz, para louvar a Ti e buscar o Teu auxílio e a Tua proteção. Clamamos a Ti, Senhor, para que entre com a Tua providência na nossa vida e muda a nossa história. Queremos, meu Deus, ter o Teu auxílio nas horas difíceis e nos dias de luta e de tribulações. Proteja-nos, Pai querido, das batalhas cruéis, dos inimigos violentos, das forças do mal e de todo aquele que se levantar contra nós. Estende a Tua mão sobre nós, Senhor, e nos livra de todo o mal, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós buscamos a Tua luz, o Teu amor e a Tua paz. Queremos, Senhor, seguir os Teus passos e andar pelos Teus caminhos. Desejamos, Pai, ouvir a Tua voz e receber as Tuas infinitas bênçãos. Toca, Senhor, na nossa vida e leve embora os nossos medos e todas as nossas angústias. Enche-nos, meu Deus, com a Tua glória e o Teu poder. E derrama a Tua fonte inesgotável de águas vivas e cristalinas. Enche-nos com a Tua abundância. Abastece a nossa mesa. Traga a Tua provisão e a Tua prosperidade. Abençoa a nossa família. Cuida de cada um do nosso lar. Restaura os casamentos destruídos. Reconstrói tudo aquilo que o inimigo tirou de nós. Renova as nossas esperanças e nos ensina a confiar no Teu poder que habita em nós. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 146, versículo 7 e 8. E diz assim. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor reverta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que seja o nosso defensor e o nosso libertador. Defenda, Senhor, a causa dos oprimidos e alimente todo aquele que se encontra faminto. Livra-nos, Pai querido, na prisão que nos afasta de Ti. Cura-nos, Senhor, de toda a cegueira que nos tira a visão da Tua luz. E levanta, meu Deus, todo aquele que se encontra abatido e cansado. Salva-nos, Pai amado, que somos justos e que obedecemos aos Teus mandamentos. Protege-nos, Senhor, de toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Corta os laços de morte. Afasta setas e dados inflamados do mal. Tira os espinhos. Quebra com todas as correntes, expulsa os inimigos que tentam nos destruir. E extermina, de uma vez por todas, com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nilhe confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que precisamos de ti, para dirigir as nossas vidas. Precisamos da tua força, Senhor, para fortalecer os nossos passos e para nos ensinar o caminho que devemos seguir. Necessitamos de ti, meu Deus, para trazer a tua alegria e a tua abundância para nós. Mostra-nos, meu Deus, como servir a ti e fazer a tua vontade. Coloca, Senhor, os teus anjos para nos proteger de todo o mal e nos guiar pelas águas tranquilas e pelos pastos verdejantes. Pedimos a ti, Pai querido, que não se afaste de nós e que nos guarde de toda a investida do maligno e de toda a obra das trevas. Agradecemos a ti, Senhor, e entregamos todos os nossos sonhos e as nossas necessidades em tuas mãos. E confiamos que fará o melhor para nós, de acordo com a tua vontade. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.